Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje é o vídeo de mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Zula, galera Vídeozinho de Zula aqui, estou no modo Sniper Comprei a Alpe e também comprei a Desert Eagle Pra gente gravar esse vídeo E vamos que vamos, clã Estamos aqui nesse mapinha que eu esqueci o nome Eu acho que é estacionamento, se não estiver enganado E vamos ver o que dá, clã Estamos de alpezeira aqui Nem sei pra onde que vai, mano Acho que é a primeira vez que eu jogo esse mapa, velho Cadê, 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 cadê Olha o cara matando todo mundo, velho Eita, tem a minha mangara aqui, os caras vão entrar bem na minha cara, mano Vamos lá, cadê os caras? Vamos ali, cara, eu tenho que pegar muito a manha dessa mira, velho Porque parece que é meio lento, velho A mira, ó, pegamos uma aqui já Parece que é mais difícil jogar o Zula, velho Parece que é mais difícil que o CS E o PB É bem mais difícil a mira, velho Pegamos mais um aqui Opa, mais um Opa, mais um Opa, mais um Opa, mais um O cara, ai Pegamos mais um Ah, uma de pistola Estamos matando de pistola, uma de pistola, ó Olha o safado ali, ó Nossa, mano, os caras estão muito pior que eu, velho E eu acho que, mano, depois de quase um mês é a primeira vez que eu jogo, mano Primeira vez que eu jogo, velho É a primeira vez que eu logo depois que foi lançado o servidor BR, mano Acho que é a segunda vez que eu logo, velho Então, mano, os caras estão bem pior que eu Mas vamos que vamos, clã Vamos pegar a manha do game aí Vamos treinar de sniper aqui no jogo Mais umzinho aqui E eu comprei essa AWP, velho Porque a outra sniper, ela tava tecando muito, velho Eu joguei uma partida com a outra sniper E tava tecando bastante, velho Eu comprei essa AWP pra ver se ela não teca E ela não teca mesmo, mano Então, a AWP é de gold, velho E não teca, então A desert também é de gold e não teca, mano Então, na cabeça é só um, velho Não tem helmet de desert, mano Não existe helmet de desert, mano Então, vamos que vamos, galera Lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo, cara Se você curte Zula Se você curte os vídeos do canal Se você curte as lives Deixa aquele seu like no vídeo Que fortalece pra caramba Pegamos mais um aqui Mano, só é pegar a manha Pra mim, velho Pra mim que eu acabei de sniper Pessoal, é eu pegar a manha da mira, velho Eu tenho que ver como é que funciona o game, tá ligado? Onde você atira, velho Cegado já Aqui, mas de boa Meu Deus, mano Aí tudo, velho Aquele safado ali não toma HS, mano Safado, velho Não toma HS O cara não toma outro ali E vamos que vamos, galera Lembrando, cara, que hoje tem live Provavelmente no meu canal Livezinha hoje, velho Então, segue lá o grupo das lives Se você não segue o grupo das lives ainda Eu vou soltar alguns cupons lá também Eu vou ver se eu pego Eu vou ver se eu pego Cupom de Zula Eu não sei se tem ainda Mas vamos ver o que dá lá E é nóis Tamo junto, mano E vamos que vamos, velho Pegamos mais um aqui Será que vale esse vidro, velho? Tem granada no mapa Agora que eu vi que tem granada, mano Nossa, nice granada Nice HE eu joguei Mais um aqui Os caras tão paradinho, velho Mesmo canto, velho O cara só vai pra ali, mano Safado, velho Safado só vai pra ali, velho Vé, esse shadow aí, mano Tô louco, mano Olha o cara parece hacker, velho Olha o tanto que ele mata, mano Nossa, mano O cara tá Tá jogando o fim do game, velho Vamos ver se a gente consegue pegar um pixelzinho daqui, ó A gente não tá vendo ninguém Cadê os caras, velho O nego tacando flash Cadê os caras no mapa? Tem um aqui Corel Ah, mano Olha o cara, velho Tá 47 de frag, moleque, mano Porque tá em primeiro, velho Nossa senhora, hein Moleque, joga muito, hein, velho Tá comendo o game Tá comendo o game Vamo lá, clã Meu Deus, cara, mano Ah, olha Nossa, o cara tava miradão O cara tava miradão Vamo lá, clã Vamo que vamo Clã, vamo que vamo Cara, esse mapa é da hora, velho Esse mapa é da hora Vou jogar de sniper, mano Porque é tipo É longa a distância, né, mano Eu acho que eu joguei umas duas DM Depois que o servidor da BR Não fui muito bem de DM, velho Não joguei muito bem de arma, normal Sem ser sniper Então vamo tentar jogar de snap no game, né, velho Vamo ver o que dá, clã Ó o Shadow, mano O Shadow só HS, mano É o bichão mesmo, velho Safado aqui Ó uma linha, ó Ó uma linha, ó De novo, cara Esse cara só vai pra ali, mano Esse cara é chato, velho Que bangado já Eu tô mais cego que o Batman Ah, pegamos o safado agora Tem mais um ali, ó Dois tiros Pegou dois tiros Dois tiros Terceiro na cabeça Aqui Mano, eu acho que tem que mudar Essa narração do Zula, velho Eu vou perguntar O Marlon Se ele não quer que eu Que eu Que eu narre Que eu duble o game, tá ligado O bagulho de açougueiro Não tem nada a ver Eu mato o cara Eu sou açougueiro, mano Como assim, velho Como assim eu sou açougueiro Vamo lá, clã Vamo lá, clã 110 kills, mano É 200 kills Ou 30 minutos, velho Então Aqui dá pra você matar muito, velho Você mata muito, mano Vou pegar mais um aqui Mano, até que eu Até que eu tô indo bem, velho Porque eu achei que eu ia Eu achava que eu ia matar Tipo, nem 10, tá ligado Porque é a primeira vez Que eu jogo game, velho Mas a gente Até que a gente tá indo bem no jogo, velho E esses caras Não são iniciantes também, né, mano Os caras Eu sou iniciante no Zula, velho Eu sou bem iniciante, tá ligado Então Eu acho que a gente tá indo bem Nossa senhora Ah, velho O cara explodiu o barril Atrás de mim, mano Ô, louco, velho O cara me matou no barril, mano Vamo lá, clã Vamo que vamo Clã, vamo que vamo Nossa senhora O cara me abangou de novo, mano Safado Nossa Um atap Mas não tira, mano Nossa O cara tá 71 de frag, mano Agora que eu tô chegando nos 20 de frag, mano Isso é louco, mano 70 de frag é muito frag, velho Cadê? Cadê? Nossa senhora Errei Peguei Ai Ai, caralho Nossa Deu uma espirradeira agora, mano Eu acho que eu tô Explodindo o barril Nossa, cara Você matou no barril Ih, eu acho que eu tô gripando, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, sem mira, hein Sem mira, hein Sem mira, hein Mais um aqui Aí, sem bala Desertezinho Nossa, mano Nossa, Josh Nossa, Josh Cara, a deserte é muito boa, velho Na moral Eu gosto da deserte em todo jogo Menos do PB, velho Porque a deserte do PB Não é uma deserte Ó o P, mano Ela parece que não tem dano, tá ligado? O cara vai fazer 80 de frag já, mano O cara é lenda do game Vamo lá, clã Só o braço do cara ali, mano Só o bracinho do cara Mais um aqui, ó Meu Deus, cara Mais um aqui Ó o safado aqui, ó Barril, baril, 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 baril Matei No baril, no baril, no baril Nossa senhora Pra que você tá... Mano, pra que os caras tão bangando Os caras tão trolando, velho Tacamos um HE ali Mas eu acho que nem chegou lá Os caras Ó, tamo em segundo já, clã Não tamo ruim, não, hein Tamo em segundo já Depois tem alguém no baril Não tem ninguém no baril Falta 50 quilos pra acabar, clã A gente tá chegando nos 20 kills aí já Vamos ver se a gente mata mais, hein A gente mata mais, hein Eu não sei onde vara aqui no jogo, velho Eu não sei se essas caixas varam Não sei se não varam, então Nossa, mano Nossa, mano Agora voltamos pra uma doença Mas dá, mano Vamos matar de desert, né Que tamo matando de sniper, mano Nossa, mori Mori, mori, mori E vamos que vamos, cara Corre agora há pouco, velho Ainda tô meio que sonolento, tá ligado Acordei pra gravar pra não ficar sem vídeo hoje Então Acordando e jogando, hein, clã Meu Deus, cara Cara, eu tô jogando Zula, cara Monique lá no Zula Tá Joshua E eu não tenho ninguém na lista Eu não tenho ninguém na lista de amigo, velho Então quem quiser me adicionar no jogo aí Já esquecendo Quem quiser me adicionar no jogo aí Adicionei pra gente jogar junto Monique é Joshua, mano Não tem ninguém como amigo, tá ligado Então acho que tem bastante gente pra adicionar, mano Nossa senhora, Berg Pelo amor de Deus, Berg Pelo amor de Deus, Berg Falta 30 kills, hein, mano 30 não, cara 15 kills aí pra acabar, mano Mais um aí pra nós Uma vingança, clã Eu não sei se varam essas caixas, mano Vamos ver se varam Isso aqui não vara, não, mano Granada no meu pé, mano Parece que a granada Não tem muito dano, velho Parece que a granada normal não tem muito dano, velho Erei Nossa senhora Os caras tão miradão Nossa, o cara tá com 120 de kills já, mano Caralho, mano Olha o louco, mano O cara matando mais que Matando mais que a Dengue, mano Olha o louco, velho Eu no meus humildes chegando aos 30 kills aqui, mano Humilde e 30 kills O cara já tá com 120 kills, mano Nossa senhora, hein Falta 4 kills em, clã 4 kills em pra acabar, mano Último kill, último kill, último kill é meu Último kill, último kill é meu, caralho Galera, então é isso, cara Espero que você goste do vídeo, cara Mas deixa eu dar no Zula aí, cara Pra gente jogar o Nakedosho Deixa o seu like no vídeo Pra fortalecer, mano Espero que tenham gostado do vídeo Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui, mano Acho que eu vou upar aqui, ó Subimos de nível, mano Nível 4, é isso mesmo Ganhamos um coletezinho Ganhamos uma pistolinha E a gente vai ganhar uma Alpzina Quando a gente upar de novo, mano Vamos abrir essas caixas aqui E ver o que a gente vai ganhar Ganhamos ferro Ganhamos só ferro, mano Então é isso, clã Terminamos 37 de kill 31 de kill É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis, valeu Tamo junto